Fala aí galera, beleza? Então aqui quem fala é o Nilo Galera, vocês não sabem o que tá acontecendo no meu segundo canal Aroma Meu, tô jogando Minecraft lá e tal Aí eu falei pra galera, se inscreve no canal Aroma e tal, tá tendo live agora Meu, entrou um hater, agora temos um hater É, um hater, cara, não acredito, canal pequeno e já temos hater, meu Deus Imagina quando eu tiver tipo, uou, a 10k Nossa, haters, haters, né? Então galera, olha lá, o cara criou 27 contas pra dar dislike Ele chamou um colega dele lá, ele falou Ai, você é um merda, não sei o que Você tem mó custante de inscritos e você tá se achando Mano, desde quando eu se acho, vocês sabem aí Vocês são meus inscritos, sou muito humilde, pelo menos eu acho, sei lá Eu tento fazer o melhor pra vocês aí Então, meu, mas é incrível Como assim? O hater, um canal pequeno, meu Deus É, um canal pequeno de hater Mas galera, enfim Vamos voltar lá, se inscreva no canal Aroma pra ajudar lá a subir, a visualização e tudo lá Beleza? E aí a gente vai subir, vai subir, vai subir Subir de inscritos, aí a gente vai falar pra esse haterzinho aí Toma essa nesse canalzinho também, fera O cara tem 200 e alguma coisa de inscritos E o cara, meu, fica lá, me estouqueando inteiro E, meu, mas enfim Ele ficou lá, dando dislike, falando um monte de baboseiras lá na live Mas a gente foi atingindo mais minutos de visualizações E horas de visualizações Aí assim a gente vai atingir mais rápido ainda Espero que apareça mais haters Amiguinhos deles, assim, né? Aí a gente sobe logo de horas de visualizações A gente atinge logo a 4 mil horas de visualizações Meu, aí vai ser estouro A gente começa a receber e vamos aplicar no canal de vez mesmo Comprar mouse, fazer sorteio Ixi, vai ser, nossa, estouro, estouro, estouro Mas é isso aí, galera Se inscreva lá no canal Aroma, no segundo canal, beleza? Deixa o like aqui E entra no canal Aroma, se inscreve, ativa o sininho e é nóis Então é isso aí, galera Muito obrigado, valeu Falou!